Agora vamos para a nossa matéria de verão, nossa série de verão no litoral norte paulista, Riviera de São Lourenço, com o nosso repórter de verão contratado especialmente para essa série, Melinho. Manda aí, Melinho. É isso aí José Marques, estamos aqui, muito obrigado pelo convite, eu sou Alberto Mello, pode me chamar de Melinho galera. Seguinte, você é o repórter aqui do Festas e Eventos e vamos mostrar aí as belezas do Litoral Norte, em especial aqui, Riviera de São Lourenço, como vocês podem ver aí, um lugar super bem cuidado, ecologicamente perfeito, as matas, a praia sempre limpinha. Galera, show de bola esse lugar, lindo, maravilhoso. Nós estamos fazendo uma tomada aérea aqui, graças ao amigo que nos cedeu aqui o seu apartamento para a gente fazer essas imagens. Moçada, estou muito feliz de estar falando com vocês, Suma do Grossense, espero que vocês gostem de tudo que a gente vai mostrar. Daqui a pouco a gente vai estar dando um rolê pela praia, hoje está um tempo um pouco nublado, mas daqui a pouco o sol vai estar aparecendo por aí. E o que vale é o seguinte, que a gente vai dar um rolê pelo Los Gringos, 10 anos de Los Gringos e After Five, vamos mostrar a balada, o pessoal, a galera curtindo, muita música, muita badalação. E vamos mostrar, além de tudo, a galera na praia, a moçada correndo, mulherada, que é o que vocês gostam de ver também, e muitas outras coisas. Festas e eventos dando um rolê aqui na praia da Riviera, encontramos aqui uma família de Limeira, interior de São Paulo. Como que é teu nome? Meu nome é Roberto Martins. Roberto Martins, trabalha com o que lá em Limeira? Nós trabalhamos com construção civil. Vem sempre aqui para a Riviera? Sim, todo final de ano a gente passa na Riviera, inclusive já fizemos alguma incorporação aqui dentro da Riviera mesmo. Estamos aqui todo final de ano passando aqui. Isso aí, pelo que eu estou vendo aqui, galera, é o seguinte, o único macho aqui mesmo é o cara, porque a mulherada está tudo escondida ali, porque está uma ventania aqui, está um frio danado, rapaz. É o seguinte, está aguentando firme aí, né? É, não tem dúvida, a gente está tentando vir à praia, porque desde o final do ano só choveu, né? A chuva é bem-vinda, porque nós estamos dependendo dessa chuva, todo o estado, mas infelizmente para a praia ela não é bem-vinda. E nós estamos aqui mesmo com pouco sol, tentando tomar um pouquinho dessa bela praia. Ah, mas eu costumo dizer que a chuva é a bênção de Deus aí para começar o ano bem. Então, já que nós estamos falando de começar o ano bem, eu queria que você desse aí uma boas entradas de ano aí para o povo sul-matogrossense e todo o Brasil aí. Não tem nem dúvida, o povo sul-matogrossense, um povo trabalhador, muita fé, perseverança, muitas felicidades e principalmente saúde a todos os matogrossenses. É isso que a gente espera do nosso Brasil e que o nosso governo deixe pelo menos a gente trabalhar, que eu, sem sombra de dúvida, se deixar por o povo, esse país vai para frente. É isso aí, essa família de Limeira aqui que recebeu a gente muito bem. Obrigado, feliz ano para vocês. Sejam felizes sempre. Peças e eventos TV, agora na internet pra você. Bom, é o seguinte, eu encontrei esse senhor aqui, ó. Achei super interessante, dá uma olhada. Não enche o saco, estou de férias. Riviera 2004. É isso aí, como que é o nome do senhor? Antônio Batista. Senhor Antônio Batista, qual a ideia de fazer isso? Eu achei muito interessante isso aqui. Nós achamos assim, eu reuni a nossa turma toda, tanto a família do meu filho, a família da senhora dele, da minha nora, como nós, para fazer um destaque aqui na Riviera, que todos nós estamos nominados aqui para a Riviera de São Lourenço, achamos um meio de estar tudo junto e com o mesmo parecer de ideias. Lá no Ribeirão Preto, você sabe, é a capitão do shopping, tem um pinguim famoso no Brasil inteiro, e a gente é privilegiado de tomar sempre aquele shopping com a mulherada filé que teve no Ribeirão Preto. Peraí, peraí, só cortando. Mostra a barriga do cara, mano. Aí, ó, o cara tá encolhendo a barriga. É isso aí, vamos falar agora aqui com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho aqui na área, aqui, mano. E você joga futebol, Renatão? Jogo, futebol é a minha praia. E aí, mas qual que é a sua... Você joga por trás, joga pela frente, como é que é? Ah, eu jogo, talvez, eu jogo sempre atacando, entendeu? Meu negócio não é muito defender, não. Meu negócio é atacar, mesmo. Mas se precisar defender, você defende também. É lógico, tem que defender, né? Você joga dos dois lados. Ah, também, né? Não, depende de um ponto de vista. É isso aí. O apelido dele lá é Reinaldo Janichini. Reinaldo Janichini. Eu tô aqui com o Reinaldo Janichini, com o Renato Gaúcho. É o seguinte, povo legal pra caramba aí de Ribeirão Preto, que tem o melhor show, show aí do Brasil. Um abraço, Mato Grosso. Um abraço, Mato Grosso. Um abração, hein? Um abraço, Mato Grosso. É, vamos lá. Valeu, galera. Vamos lá, galera. Vamos pra Ribeirão. Valeu, galera.